Fala player, tudo tranquilo com vocês? André aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar, ensinar não, vou explicar para você que esteja comprando um Play 3 ou mandou desbloquear. Enfim, você adquire um Play 3 mas já veio desbloqueado e não sabe mexer. Aqui eu vou te explicar tudo, tudo, tudo. Vou tentar explicar da melhor forma, tudo, tudo também não dá, né? Vou explicar o necessário para você aprender já a mexer, a jogar, enfim. Que geralmente você ganha um Play 3 já destravado, às vezes compra desses revendedores que pegam para revender, às vezes o revendedor sabe que funciona. Aí acaba passando, não sabe explicar o desbloqueio e esse vídeo é para isso. Então aqui eu vou dar um resumo geral para ver como que mexe no Playstation 3, tá? Exclusivo para eu desbloqueio o RAM, que é o que eu uso aqui no meu. Caso o seu é CFW ou outro desbloqueio, aí já não sei como te ajudar, beleza? Lembrando que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar nos cards aqui, no caso, vai estar aqui. De como preparar já o pendrive para o Play 3, onde baixar jogos, se você preferir baixar direto do computador. Tem como baixar direto do videogame também, tá? Então, bora lá. Lembrando, manual do canal. Se esse vídeo te ajudar, me ajuda com o manual aí, que é curtir o vídeo. No caso, curtir o vídeo. Comentar, compartilhar e se inscrever e ativar as notificações, beleza? Dá essa força aí que eu preciso da sua ajuda, conto com você. Vou ligar meu Play 3 aqui. Ctrl e paralelo. Tá ligando já. A partir do momento que você liga o PlayStation 3, ele já entra no modo travado. Travado? É, André, travado. Ele tá travado. Então, se você colocar um jogo online... Você pode entrar na internet, pode jogar online, pode fazer o... Normal, como se fosse um Play 3 travado. Você vai usar aqui, beleza? Ó, você ligou. Tá o Play 3 travado. O que recomendam? Recomendam você criar um perfil novo, uma conta nova na PSN. Uma que você use só pra isso, pra jogar os jogos daqui. Eu uso a minha mesmo, não ligo de levar ban, sei lá. Eu tomo cuidado em relação aí. Eu tenho meu Nintendo Switch há um ano e não levei ban até agora. Se eu levar também paciência, eu só jogo pirateado só mesmo. Play 3 a mesma coisa. Se eu perder minha conta, infelizmente... É, já foi. É ruim quem tem muito jogo. Quem tem muito jogo comprado, tanto pra Play 3 e Play 4, eu recomendo que tenha uma conta nova, tá? Aqui, tá travado. Então, você pode entrar aqui na PSN normal. Você pode vir aqui assistir Netflix, Rush Row, YouTube. Você pode usar o videogame normal, normal, normal. Se você tá assistindo aqui, ou tá usando qualquer outro serviço, você fala assim, André, mas eu quero agora jogar meus jogos pirata. Eu peço pra você reiniciar o videogame. Você desliga o videogame e liga de novo, pra você poder usar no modo pirateado. Mesma coisa serve quando você estiver no modo pirateado. Se você quer assistir Netflix, Rush Row, YouTube, Prime, ou quer entrar na PSN mesmo, no serviço da PlayStation, eu peço que você desliga o videogame. No caso, se você estiver no desbloqueio já, desliga o videogame e entre novamente, tá? Beleza, mas eu entrei pra jogar no desbloqueio, né? Então, você vai iniciar a sua sessão. Aqui, você pode iniciar a sessão. Não é obrigatório, mas no caso, se você quiser instalar jogo. Eu faço sempre isso, é uma mania minha. Não sei se é necessário, mas eu sempre faço isso. Eu inicio uma sessão. Ó, vou iniciar aqui. Ó, ele inicia normal. Caso você quiser instalar jogo. Eu faço isso sempre, sempre. Eu não sei se é necessário. Se não for, comente aí embaixo. Você vai vir onde? Gerenciamento de conta. Vai vir ativação do sistema. Aí, sistema. Jogo. Ativar sistema. Faz uma, duas, três vezes isso. Caso você for instalar jogo. Caso você não for instalar jogo, não é necessário fazer isso, ok? Beleza. Aqui foi. Tô logado aqui. Não usei nenhum tipo de... Do sistema da PlayStation, sim. Não entrei nenhum servidor. Só nessa parte. Então, depois que você entrar no desbloqueio, não mexe em nada do servidor da PlayStation, tá? Tem jogos que você, quando você inicia o jogo, pede pra entrar no servidor. Depois que você entrar no desbloqueio. Que nem, ó. Vou ativar aqui. Pra ativar o desbloqueio, você vai vir aqui, ó. Nesse símbolo RAM. Às vezes o símbolo tá outro. Mas ele sempre aqui, ó. Enable RAM. Você aperta o X. Aí vai carregar essa tela aqui. Pelo menos o meu carrega essa tela. Se travar o videogame, você desliga. Tem uma... É porque não tá mostrando que minha face canta na frente. Mas fica uma bolinha girando lá. Se travar ali, pode desligar e ligar o videogame que travou em geral. Mas aqui foi de boa, ó. Sim. É difícil acontecer isso. Geralmente acontece quando você tá na Netflix. E que a Netflix mexer no videogame por muito tempo e quer tentar entrar no modo desbloqueio pra jogar. Aí trava mesmo. Por isso que eu falo. Desliga e liga. Beleza. Aqui, o meu videogame tá destravado. Então, a partir do momento que você faz isso, você não pode acessar nada da Playstation. Nada, 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 nada. Senão você leva a ban. Geralmente, quando você abrir o jogo, talvez pirata, vai precisar de uma atualização. Vai pedir pra entrar na... Vai aparecer aquela tela lá do... Você entrando aqui na PSN. Do negócio da Network. Ali você pode logar normal. Mas evita ficar mexendo naquelas configurações. Só clica pra logar e pronto. Não mexe mais nada. A partir do momento que você tá aqui, não mexe mais nada. Beleza? Então, aqui você já tá logado. Ó. Já tá no desbloqueio já. Então, bora lá. Ó. Primeiro, eu tenho essa loja. Se o seu tiver, aqui é a lojinha onde você vai baixar os jogos direto do videogame. Aqui já baixa e já instala. Aperta o X. Aqui é pra ativar o RAM, mas não é necessário que já tenha aquele. Eu prefiro aquele. Ó. Aqui tem ferramentas adicionais. Opções. Reiniciar. Apagar o Play 13. É pra apagar o... Tipo, desligar ou reiniciar o Playstation 13. Aqui é pra instalar... Isso aqui é pra instalar os... É... Quando você... É... Tem uns arquivos no... Quando você faz isso no desbloqueio, no caso. Tem uns arquivos lá que você precisa instalar do... Do pendrive, do HD, pro Playstation 13. Você usa essa parte aqui. Mas tem outro modo que eu prefiro. Então, eu ignoro. Da mesma maneira que eu ignoro esse aqui, esse aqui, o RAM aqui... É... Esses daí eu ignoro. Eu não mexo. Porque eu uso os outros. Tipo, ó. Eu uso... Esse RAM... Pra... Pra ficar destravado. E eu uso esse aqui, ó. Pack Manager. Aí quando eu quero instalar alguma coisa... Eu venho aqui, ó. Install Pack Manager. E venho aqui, ó. Standard. Aí aparece todos os arquivos que... Tem no meu... Pendrive, o HD, ó. Isso aqui foi do... Desbloqueio. É por isso que tá os arquivos aí. Caso você queira desbloquear seu Playstation 3. Você pegou travado. E se por aqui chegou até aqui. Era pra ter avisado antes. Eu vou deixar um card aqui também. De um canal onde eu desbloqueei o meu. Ele explica tudo. É só seguir passo a passo que não tem erro. Que você não vai perder... Não vai dar erro. Vai dar tudo certo. Porque eu fiz isso três vezes e deu certo. Se você conseguir fazer merda aí, amigo... Você é zica mesmo. Então, beleza. Bora voltar aqui. O videogame tá desbloqueado já. Você não pode entrar em nenhum serviço da... Network lá, da... Nenhum serviço da Playstation. Clicou aqui, ó. Vou vir aqui. Playstation Store. É aqui onde você vai baixar os jogos. Já baixa... Aqui já baixa e já instala diretamente no HD. Então, ó. Você clicou aqui, ó. Tem por letra. Ó, um aqui. É, tem uns joguinhos aí, ó. Tá vendo? Não tem todos aqui. Mas tem os mais populares, tá? Clicou aqui, baixou, vai instalar. Beleza? Aí tem pro Play 2. Tem pro Play 1. Tem as DLC, ó. Caso quem queira DLC. Eu não instalei no meu. Não faço a minha ideia como eu instalo. Mas, ó. Tem até jogo demo. Licenças demo. Isso aqui eu já não sei explicar, tá? Que eu não precisei usar. PKG Story. Esse caso aqui... É... Pra você baixar o jogo. E instalar na maneira que... Do pendrive. Sei lá no... Pick Manager e instalar por lá, entendeu? Ou você procurar onde a pasta você baixou. Eu não recomendo muito baixar por aqui. É só se você curtir mesmo. Eu uso sempre esse. Ou baixar no computador e passar por pendrive. Ou usar o outro aplicativo que eu vou mostrar mais pra frente, tá? PKG Story Exclusive Games. Que foi o que eu mostrei agora. Retro Story. São os emuladores, né? Então, é só clicar aqui. Vocês escolhem, ó. Arcade. NES. É... SNES. Jogos da SEGA. Aqui é jogo... Vamos clicar pra ver. Deve ser algum emulador, né? Enfim. Homebrew. Pra vocês que curtem Homebrew. Não testei nenhum. Mas, caso você queira baixar algum aqui... Talvez tenha que baixar o emulador aqui antes, ó. Tipo... Esse aqui, pra rodar os jogos lá. Personalizações. Então, avatares. Disse aqui, eu não sei o que é. Mano, é personalização. Ó, o logo do Ren. Que eu expliquei lá. Se não tiver aquele logo, é porque o cara baixou por aqui. Ó, logo Story. Aqui você muda. Tem temas. Aqui você baixa, você vai lá em temas e troca. Que nem esse do The Last of Us que eu tô usando. Beleza? Playfree. Nem sei, ó. Ah, tá. Esse aqui que tem algumas séries pra você assistir. Se você quiser baixar aí, assistir. Fica... Por conta de vocês, tá? Vamos ver aqui. Também não sei o que é. Informações da Zook Story. Se você quiser ver, ó. Pressione a G pra ver a última versão. Enfim. Esse aqui eu não vou mexer. Que é pra apagar. E o outro deve ser algum aviso. Então, pra baixar jogo. Resumindo, na Zook Story. Eu uso aqui, ó. Playstation Story. Não tem erro. Eu baixei aqui. Assim que baixa, por aqui. Vem pra cá. Já baixa e já instala. Que nem tá aqui, ó. Já tem alguns baixados já, ó. Tá vendo? Então, depois que você baixar, você vai apertar Triângulo. Vai vir aqui, ó. Procurar atualização. Ah, André. Mas não pode entrar no servidor da Playstation. Pra procurar atualização, pode. Não tem erro. Você só não pode ficar mexendo lá nos servidores deles, entendeu? Pra não levar bom. Quanto menos você mexe na internet, nos servidores, é melhor. Ó. A versão mais recente já está instalado. Ok. Então, tipo assim. O meu já tá tudo atualizado. Que eu já atualizei. Beleza? Então, aqui já foi. Aqui é que eu tô alugado na PSN. Ó. Esse híbrido de TOLs aqui. É caso você quiser fazer... Reiniciar o videogame. Que não tem essa opção. Só tem como desligar. Tem alguma... Tem alguns... Tem alguns sistemas aí. Mas eu não mexei em nenhum. Não foi necessário pra mim. Isso aqui é do desbloqueio. Enfim. Eu vou pular. Não é o caso. Aqui as pastas que já tem normal. Playstation inventory. Nesse caso, você não pode entrar de jeito nenhum. Senão vai dar ban. Esse aqui é o RAM. Você não precisa mexer. Pack manager. É onde que eu já falei. Pra instalar os arquivos do pendrive. O que você baixar lá no... No outro estilo. Loja de jogos. Também tem essa lojinha. Que... Esse PKG... Esse PKG eu nem uso. Eu uso o daqui. Que tem no menu. Mas se você tiver lá e não tiver aqui. Ou tiver aqui e não tiver lá. Você pode usar que não tem erro. Esse aqui tem a maioria dos jogos. Impossível não ter algum jogo lá. Só que isso é um jogo muito desconhecido mesmo. Ó. Meu jogo... Meu jogo não. Aqui. Lista de jogos. Mesma coisa do... Da Zook Stories lá. Então, ó. Jogos. Calma aí. Aperteu bolinha. Ó. Jogos. Aí demos. Aí PS3 da PSN europeu. Se quiser baixar algum europeu. Algum americano. Esse aqui é jogos em segundo plano. Toda vez que eu baixei esses aqui. Tentei por aqui. Travou. Ó. DL6. 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 E é formato PKG. Tá vendo? Tudo formato PKG. Então, assim. Esses é aqueles que você tem que ir lá na pastinha. Ou procurar onde tá pra instalar o jogo. Todos que são PKG. Entendeu? Então, eu recomendo mais a Zook Stories. Se você preferir. Aí, todos os DLCs aqui. Jogos, ó. É tudo no estilo de PKG. Que é tudo que tem que instalar. Beleza? É quase a mesma coisa da Zook. Eu prefiro a Zook. Muito difícil usar esse aqui, ó. Outras utilidades. Temas. Se você quiser baixar. É a mesma coisa do outro. Alguns homebrews. Esse aqui eu não mexi. Esse aqui também não mexi. Que é configurações avançadas. Como eu não uso pouco esse weak story. Então, eu decidi não mexer muito. Aí, vamos supor. Eu quero baixar alguma coisa do PKG, André. Algum jogo lá. Você baixou. Ele vai vir aqui, ó. Nessa pastinha aqui, ó. Package Manager. Você clica aqui. É aqui mesmo? Não. É meus jogos. Vai estar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um jogo? Você dá o X. Você aperta o X de novo. Vai estar lá. No caso, eu baixei o Heavy Rain. Eu não consigo apagar. Não sei porquê. Então, eu deixei de quieto. Então, todo jogo que você baixar lá no... Na lojinha lá do PK... No PKGI. Vai vir pra essa pasta aqui, ó. Mil jogos. Aí, você vem aqui. Aperta o X de novo e vai instalar. Instala. Depois que instalar, aperta o triângulo e atualiza o jogo. Beleza? Atualiza o jogo antes de entrar no jogo. Eu, pelo menos, faço isso. Beleza. Aqui, você tem os jogos. É só clicar o X e vai entrar. Não tem erro. Clicou o X e vai entrar normal. Agora, a loja PKGI. Ó, apertei X. Ó, o sistema tem recurso de fazer o piloto. Coloca não. Que isso aqui é pra salvar no servidor da... Da... Da Playstation. Você coloca não pra... Evita entrar nos servidores da Playstation. Entendeu? Ó, vai iniciar aqui. E aqui tá o jogos. Então, ó. Tudo que é jogo. Ó, se você apertar o triângulo... Vai abrir uma... É que minha câmera tá no meio. Mas vai abrir uma barrinha. Lá tem o procurar. Você aperta o X lá, escreve o nome. Tem que se... Colocar... Organizar por título, por região, por name, por tamanho do jogo. Clicou, baixou. Beleza, baixou. Ah, André. Eu quero tá o jogo daqui. Você baixou. Aperta o bolinha pra sair. Vai sair. Você vai lá naquela pasta lá. Meus jogos. Que tem o... A carinha pretinha, sabe? Ó. Vem aqui na carinha pretinha que eu falei, ó. Aqui, ó. Meus jogos. Aí aparece a carinha pretinha. Configuração, você tá vendo? Vai vir aqui, ó. No caso, se for Playstation 13. Playstation 2. Playstation. O PSP. Ou o filme. Pra instalar. Aí você vai vir aqui e vai instalar. Quando é PKG. Porque, no caso, tem a lojinha PKG aí. E tem aquelas pastas PKG que eu mostrei antes no vídeo. Então, apertou X e instalou. Instalou, vai aparecer aqui. Apertou o triângulo. Procurar. Cadê? Procurou atualização. Procurou atualização. Já era. Não tem erro. Clicou no jogo, vai abrir. André. E os jogos que você colocou lá na pasta game. Onde achar eles? Que eu não tô encontrando aí. Ele vai vir aqui, ó. MMCM. Dá o X. Aqui. É um outro sistema. Ele é outro... Outro... Sabe o sistema que eu tava mexendo agora? Ele é outro. É um sistema dentro do outro. Então, os jogos que tiver no pendrive. HD externo. Vai vir pra cá. Ela tá iniciando. Que é o Multiman. Geralmente, o seu vai vir assim, ó. Vai vir desse jeito, ó. Tá vendo que é outro sistema? Parece muito o do Play 3 mesmo. E quando você colocar, ele vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó. 3D Dot Heroes. Tá USB ali. Então, vai aparecer tudo aqui. Você vai apertar... Vamos supor, você quer passar pro HD do videogame. Tá no pendrive. Você quer passar pro HD do videogame. Aperta triângulo. Vai tá aqui, ó. Copiar. Você dá um X. Olha lá. HDD. Que é o HD do Playstation 3. Você faz isso. E já era. Vai esperar um tempinho lá. Depois que concluir, vai pedir pra você apertar quadrado. Pronto. Ó. Um exemplo, ó. USB HDD. Tá no meu HD do Play 3. Ó. Que nem o Playstation aqui. O que que eu recomendo? O Playstation aqui tá preto e branco o fundo. Se eu clicar aqui, ele vai dar algum erro. O que que eu recomendo? Você sempre... Quando você entrar aqui, clica no recarregar. Ou depois que você baixar o jogo. Depois que você transferir o jogo. Aí ficou coloridinho. Quer dizer que vai funcionar direitinho. Aqui tá os jogos. Como que eu faço esses jogos funcionar daqui? Clique em cima. Ele vai emular o disco. Eu já mostro já. Aí mostrando aqui, ó. Tem o Retro Art pra quem quer. Favorites. Eu não sei nem como favorita. Isso aqui é pra vídeo. Pra música. Pra foto. Configurações. Isso aqui é algum sistema do Multiman, tá? Então, tá aqui o jogo. Eu vou emular um aqui. Vou emular o... Deixa eu ver. Vai, o Mortal Kombat. Pertei X. Ele vai emular um disco. André, eu quero trocar de jogo. Só ir lá no Multiman. Clica no jogo. Vai acontecer a mesma coisa. André, eu quero algum jogo lá do menu. Só clicar no jogo e abrir. Entendeu? Ó, abriu aqui. Ó, você vai subir. Sobe, 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 sobe. Ó, tá disco aqui, tá vendo? Ele emula... Como se o Playstation 3 tivesse um disco, ó. Apertei X. Entrou no jogo. Não tem erro. Então, assim... Ligou o videogame, você pode mexer... É... Em tudo que... Qualquer servidor da Playstation. Qualquer... Qualquer jogo original. Jogar online. É... Assiste Netflix e tal. Você quer jogar desbloqueado? Reinicia o videogame, desliga o videogame. Ou se você ligou o videogame já de primeira, vai lá, enable rem. Ativou o desbloqueio. Então, não entre em nenhum servidor da Playstation. André, pode jogar online? Não sei. Eu não jogo online. É... Pra quem curte, é bom dar uma pesquisada mais profunda. Eu não jogo. Então, é isso aí, ó. André, apareceu pra conectar no negócio da Playstation. Posso conectar? Conecta. Tipo aquele... Pra conectar na PSN. Conecta. Só. Não fique forçando nos servidores. Faz o mínimo do mínimo. Ó. Funcionando direitinho. Ó. Caso eu te ajudei... Você dá um curtir aí. Comenta. Se ficou alguma dúvida. Não expliquei alguma coisa. Comenta aí. Eu vou tentar te ajudar. Caso eu não te ajudar, outras pessoas vão ver. Vão comentar também. E é isso o vídeo. Se vocês querem saber mais sobre alguma coisa. Comenta aí. Eu vou estudar sobre o assunto. E vou trazer mais um vídeo explicando sobre aquele assunto. Beleza? Eu acho que é isso. Já deu pra... Tipo assim... Matar dúvida de quem tem um Playstation 3 e não sabe o que fazer. Como jogar os jogos desbloqueados. Lembrando que eu fiz o vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Onde baixar os jogos. Como preparar um pendrive. Um HD. Enfim. É isso. Play. Espero ter te ajudado. É sério mesmo. Qualquer dúvida, comenta aí. Andrei aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.